Música 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 E aí DJ, solta o beat, irmão Um só, um só não Deixa os MCs puxarem, puxarem, meus amigos Aê, levanta a mão todo mundo, é certo? E quando o leão rugir, as vienas vai correr, vai morrer ou vai matar? E quando os pássaros cantam, as grades vai derreter, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E o treino é um, 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 um. Você tá fudido, e o seu maior erro foi que batalha comigo, por isso cê vai ver que você corre perigo, em um bairro de rap contra um saco de vacilo. Cê tá ligado que eu vou acabando na parada, então cê tá armado, mas não adianta, eu tenho a carta na manga, aliado, por isso mesmo cê pede na base, só você sabe mandar sua melhor resposta e não vai passar dessa primeira fase. Olha o que sabe matando essa mina, porque tá ligado que eu tenho levada, na bola, mano, que eu sou saco de vacilo, hoje eu te vacio um saco de pancada. Oh, sem zoar, ela me respeita, porque tá ligado, eu tô sem receio, eu falei que era saco de pancada, só decorada, tô de saco cheio. Essa menina perdeu no recreio, entendeu, mano, que agora você tá suor, é porque você é pior, nem rugiu que tá chupa maior. Eu perdi no recreio, logo pra essa mina, que na minha escola, eu já mandava rima, não perdi no recreio, e lá eu fui pra cima, espanquei o guisabinho da Roberson, a larica. Só entonação, então vamos gritar pra controlar sua emoção, na escola eu aprendi uma coisa muito hilária, minha maior lição, explica a MC Otária. Nada a ver, então na ação tá bem, faltou a rima, então melhor você parar, que cê não vai pra cima, ele quer espancar otária, mas cê é provisório, eu vou espancar otário, ainda vou abrir um cartório. Um cartório, então abre até um cartório, o tiro é na sua cara, vou estragar o velório, então faz o seguinte, vai lá que passa a rua, aé, dadinho, quem disse que essa boca é sua? Quantas vezes que já escutaram essa rima, sinceramente esse cara é muito fraco, acha que predomina? A boca não é minha, mas a verdade é fossa, a boca não é minha, mas a favela é nossa. A praça é nossa, a praça é também, e se a praça é nossa, vou divinitar a lei, praça nossa é o comédia, pois sou inteligente, se liga a zorra total que eu fiz na sua mente. Fechou, pode bater palma aí, pode bater palma família, na maior humildade, uma batalha nunca termina em silêncio, os artistas estão se pôndo aqui ó, de forma gratuita, pra botar sua arte a risco que vocês achem bom ou não, então vamos respeitar e bater palma. Bate palma pra esse round aí, na maior humildade, agradece, não gosto de dar orelhada, mas eu dou a hora de orelhada, o bagulho é louco. Vamos andar a ordem aí, que começou, barulho pra um sonho com vontade, barulho para as rimas de Naya. É isso mesmo, Naya 1x0, mas nada está perdido, porque tudo o que vai... Volta! Então joga a mão pra cima aqui, volta também a mão daquele jeitão, todo o começo de round, mas tem que levantar a mão, levanta a mão, dá uma humildade, fala pro seu parceiro aí que tá do seu lado, fala pra sua amiga aí, fala ó, levanta a mão aí, joga uma vibe na parada, tio, vem com nós. Então vai, né? Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer, vai morrer ou vai matar, vai morrer! E quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá, vai matar ou vai morrer! A favela é nossa, isso eu entendi, que você tentou mandar no free, mas infelizmente eu vou regredir, porque é que tô aqui, é pra evoluir! Eu falei sobre favela, algo que é com emoção, microfone é munição, e aí você quer no pé ou na mão? Sem zoeira, vou atingir o seu coração, vou tirar sua emoção, e se eu tiver preparado com uma chance, te mando lá pro caixão, porque pra mim você não é malandrão! Entendeu, mano, que eu tenho rapê, porque se eu pisar lá na sua favela, eu encontro cinco igual a você! No pé ou na mão, eu tô botando a cara pra ir pra cima, então cê vai ver, que a minha escolha foi sair da esquina! Por isso mesmo, que quando eu tô rimando, é nóis que predomina, pra MC que é falsificado, eu apresento o chat com a toquina! E só cala a boca, parceiro, que aqui cê não sabe de nada, realmente a favela é nossa, e essa favela tem levada! Só que cê que tem que entender, mano, cê sabe que cê escuteu! Não adianta que a vó vá lá falar que é nossa e não representar o seu! Eu sou de quatro quina, tenho disciplina, até porque, mano, situação tá louca, você tentou me matar com quatro quina, eu te matico a rima de uma boca! Sem zoeira, minha amiga, até porque você tomou no cu, hoje eu que sou o quatro quina, já que seu ego hoje é de cucu! Pode pá, tipo quatro M eu vou avante, não adianta a boca se não tem mente pensante, por isso você para, pra mim cê é pequeno! Aí meu amigo, cê tá só se fudendo! Quatro M que cê é, cê acha que cê tem dom, pra mim mina cê é um zé, o que zap é que é bom! Quatro M cê me quer, olha o moleque tem dom, você veio quatro M, mundo M, MC long! Quatro M sim, porque mano, nós é pra cima, então cê vai perder, e a missão vai ser cumprida! É quatro M em forma de mina, muita calma, muita rima, e o que zap é muita gritaria! Gritaria tem M, rapaziada, eu não entendi! Sem zoeira, minha amiga, eu entendi o seu fim, até porque que eu tenho levada! O que zap te encheu de pancada, na verdade cê não é quatro M, é MD, é muita decoração! Pode pá, só que agora cê tomou um strike, não sou MD, posso ser um papel, porque você vai tomar uma furra de bike! Cê tá ligado que é desse jeito, hoje cê conhece o céu! É que pra eu decolar, eu nem preciso mostrar meu anel! Sua mão, levanta sua mão! Aê família, levanta a mão! Bora! Vem geral, vem geral, vem geral! Boladão e sabotagem, é o rap e é o funk, o que vocês querem ver? Boladão e raridade, é o rap e é o funk, o que vocês querem ver? Cirque! Não vem no ovo, ovo, ovo Com ele garoto, pra eles caralhos Com ele garoto, com ele garoto Iggy Zap, sinceramente cê vai parar Não adianta cê vai travar Na minha frente eu vou te derrubar Sabe como é que é saltar um vídeo de drill na mente da gênia Por isso mesmo que eu vou te mostrar Que eu sou freestyle, não é aparência Então hoje cê vai ser derrotado Porque pra mim você é um cara fraco Agora eu mostro que a monstra acordou E cê vai ficar de lado É bem diferente Eu vou mostrando que pra mim ser um cara bobo Hoje você vai dançar, não vai ganhar Que eu faço a regra do jogo Eu entendi que você é monstro, mas já te demonstra Agora eu tenho levada, e o Ben 10 ele também é monstro Sem o Omnitrix você não é nada Agora vai tomar sua pancada Porque agora revigora E se você fosse virar um monstro O MC é o monstro que é agora Hoje aqui você já vai embora Entendeu mano que aqui é malveta O meu Omnitrix é o Alex Olha o flowzinho de outro planeta Quer Omnitrix? Hoje você perde na prosa Quer falar de desenho? Logo pra eu glamurosa Mano eu não sou o Ben 10 Sabe que eu sou perigosa Hoje você tá fudido É a Pereira Pichavosa Só que aqui não é corrida maluca Porque pra mim isso é canalha Porque o monstro é migalha, migalha O Guizá vim coleciona medalha e medalha E agora sem zoeira Entendeu mano o trato verdadeiro É porque mano você não ganha o Alex Que a corrida é quem chega em primeiro Nossa e você acha que é zica? Porque no seu peito tem uma medalha No dos coronel também tem E eles é sujo de farda Mas deixa eu falar uma coisa Que a minha mente é rara Eu prefiro não ter um troféu Mas honra a minha caminhada Mas você tá falando nada Entendeu mano que isso é elegante Só que o troféu que hoje eu tô É sua cabeça lá na minha estante Eu não falei que eu tenho medalha à toa Porque eu não sou esgoto Eu sei que PM tem a medalha Só que por matar o filho dos outros Justamente foi o que eu falei Ô seu arrombado Se você não tem o dialeto Pra trocar você fica calado Desse jeito é o ditado Então ensino pra você Eu faço igualzinho com os PM Vamos dar sexo fuder Sem zoeira A casa cai Se você fosse fazer o que você faz Com o PM Você toma o PM Vem seu pai Seu pai é Deus Ou é o Steve da Quebrada Que tem o vulgo de Matheus Barulho, preço e áudio Aê família Sem mais delongas Por ordem de quem começou Barulho para quem gostou das imaginaia Diferentemente barulho Para quem gostou das imaginaia De Guizap É isso né Pra próxima fase Aê família Muito barulho pro Guizap Aí Mão demais Aê Sopinha O que que tá acontecendo mano Caraca véi Eu tô sentindo semelhante